Neste mês aconteceram simulados de emergência de barragens e o evento reuniu mais de 200 pessoas no treinamento. Vamos ver. De 11 de outubro foi momento de colocar em prática os aprendizados relacionados à prevenção. Os exercícios simulados de emergência de barragens envolveram os moradores das comunidades Santa Rita, Machadinho, Comunidade do Cunha e Lagoa de Santo Antônio, que ao ouvir o sinal de alerta voluntariamente levaram os pertences indispensáveis, se reuniram nos pontos de encontro e foram deslocados até um espaço preparado para diálogo e esclarecimento de dúvidas. Tanto a Defesa Civil, que coordenou as atividades, quanto o Corpo de Bombeiros e a Kim Ross, responsável pelas barragens, comemoram o sucesso do exercício que este ano ao todo reuniu 212 pessoas. Cerca de 40% da população residente nas áreas das comunidades envolvidas. Ao final dos exercícios, o Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, Antônio Carlos de Souza Santos, elogiou a operação. Abre aspas, tudo aqui hoje foi feito em conjunto. Defesa Civil junto com o empreendedor e a sociedade. Ele agradeceu e reiterou que um dos pilares da entidade é a prevenção e que para isso é fundamental o envolvimento das pessoas. Abre aspas, nosso lema é, defesa civil somos todos nós. É um trabalho que só pode ser feito por todos juntos. Fecha aspas. O comandante do 2º Pelotão dos Bombeiros Militares de Paracatu, Tenente Igor Costa, completa que a participação também foi positiva para identificar e apoiar os homens e mulheres com dificuldade de locomoção nessas localidades. Aqueles que quiseram participar do treinamento foram deslocados em veículos da empresa com apoio dos bombeiros. Fecha aspas. Lideranças das comunidades confirmam que não houve dificuldade para as pessoas se dirigirem até os pontos de apoio. Esses simulados são extremamente importantes. Parabéns pela iniciativa de todos os envolvidos, os profissionais envolvidos. E é isso mesmo. É preciso estar perto dessas comunidades, levar todo o esclarecimento, fazer realmente esses simulados. Não só uma, duas vezes no ano, mas sempre que sentir necessidade, porque a comunidade precisa ter total segurança. Música